Olá, Guilherme, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kau Arena. Boa noite, muito obrigado. Guilherme, me conta um pouquinho dessa história. Você está no YouTube agora, mostrando alguns golpes de artes marciais. Eu acho que caiu novamente o sinal. Acho que caiu novamente. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Estou. Então, Guilherme, me conta essa história de você ensinar alguns golpes de artes marciais. Você que já é lutador profissional, não é isso? De boxe, de MMA. E está passando isso para o público da internet, que acompanha, né? Exato. Então, essa não foi uma iniciativa minha, na verdade. Essa ideia, propriamente dita, foi de um aluno meu, o Felipe. Que na época que eu tinha feito uma cirurgia do joelho, tinha ficado um tempo sem poder treinar e coisa. Ele tinha tido a ideia. Poxa, eu vejo tantos vídeos na internet que são um pouco mais de tentar se autopromover do que realmente tentar mostrar alguma coisa de útil para o pessoal. Então, a ideia foi dele, a gente acabou namorando essa ideia por um período de dois ou três meses. Eu assisti alguns vídeos também e falei, poxa, acho que é bacana, vamos fazer sim. Então, dentro das minhas limitações de conhecimento e possibilidade, a gente foi fazendo os vídeos e postando. E acabou crescendo um pouco e a gente está aí até hoje. Bom, Guilherme, nós podemos dizer que você faz alguns tutoriais de lutas, se assim podemos dizer. A maquiagem, a moda já ganhou tanto esses tutoriais. E agora o universo da luta ganhando esse espaço. A gente vai colocar na tela agora um pouquinho do que você tem postado para as pessoas terem um pouquinho mais de noção e você explicando para a gente. Pode ir falando em cima da imagem para o nosso telespectador entender. Eu estou sem imagem aqui, só, mano. E você está no canal RTF. Óbvio que eu vou ficar na guarda. Esquivei, espero ele retornar. Esquivei. Eu busquei, busquei. Mão na cara, chute na perna. Mão na cara, chute na perna. Eu fiz um travesseirinho aqui, ó, uma almofada. Não vou fazer isso aqui. Vou até ligar, vou mandar um SMS, estou te mandando um cruzado. E voltar, e voltar. Saio, volto, jogo golpes. Saio, volto. Um, dois, três, saio. Estou aqui no lugar. Se eu dei o último golpe com a minha mão direita, o chute vai ser com a perna esquerda. Quase um dedo de degrau aqui na minha mão, distribuindo impacto. Então, quando bate aqui, como é uma certa maciez, o impacto vai distribuir e ser mais bem absorvido pelo meu cu inteiro. Guilherme Trindade, eu soube que são quase 300 mil seguidores já de inscritos no seu canal no YouTube, né? O que deve esse sucesso? Exato. Devagarinho está subindo, né? A gente já teve algumas ascensões, pouquinho, mas, infelizmente, a gente acabou dando uma pausa nas postagens de vídeo, recentemente, e acabou dando uma retardada no crescimento do canal. Mas, acredito que até o ano que vem a gente retome essas edições, voltar a fazer os tutoriais, por assim dizer, né? De vídeos de artes marciais e participações com outros atletas também. Guilherme, boa noite. Romain Laulito falando. Eu vi que teve um momento ali que você até fez, explicou ali o golpe de uma forma bem humorada. Você procura, então, fazer uma linguagem um pouco, vamos dizer assim, mais descontraída para pegar o grande público? Ou você percebe que as pessoas que acessam o teu canal são mais segmentadas no meio da luta? Pelo número de seguidores que a Lu acabou de falar, você certamente está pegando uma rapaziada que não está tão familiarizada assim. Você usa essa linguagem bem humorada para ficar uma coisa mais acessível? Então, olha só, eu acho que eu sou um pouco bem humorado, assim, eu tento falar de uma maneira simples, né? E falando de uma maneira simples, de uma maneira que todo mundo entenda, eu acabo fazendo algumas analogias com coisas cotidianas e acabo sendo algumas coisinhas drúxulas e engraçadas, né? Então, acaba ficando essas comparações e um pouquinho engraçadas e acabou sendo naturalmente. Não é que eu esteja tentando, assim, para pegar para o molecado, alguma coisa assim. Eu lembro que eu tinha um professor de boxe, o professor André Nunes Câmara, um abraço para o professor André Nunes Câmara de Carazinho, que ele sempre fazia comparações quando a gente fazia alguma coisa errada muito engraçada. Ele, pô, o Flano parece um boneco de posto, parece um boneco de Olinda. Eu acho que acabei herdando um pouquinho dessa metodologia dele, essas formas de fazer comparações engraçadas. Mas isso é muito legal, Guilherme, vai nessa pegada aí, eu particularmente achei muito bacana. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o lutador do UFC, André Soberi, já quer te fazer uma pergunta, Guilherme. Guilherme, boa noite, tudo bom? Oi, eu sou a pessoa aí, falar com você. Pô, legal, o prazer é meu. Parabéns aí pelo canal. A gente está vendo aqui uns vídeos seus e eu estou vendo bastante técnica ali da luta em pé, Muay Thai, Boxe. Tem também da parte, o pessoal que for lá procurar no seu canal vai encontrar lá também técnica de solo, luta agarrada? Ou é só a parte em pé mesmo, por enquanto? Tem, tem parte de luta de solo, mas eu sempre tento postar, eu fazer vídeo de uma parte que eu tenho um pouco mais de domínio. Que eu possa dizer, eu sei, já fiz e testei. Não é que é sim, mas assim também funciona. Eu costumo dizer, a luta não é uma ciência exata. Existem diversas variáveis que para você pode dar certo, para mim pode dar certo, mas não obrigatoriamente vai dar certo para todo mundo. Mas seguimos uma linha técnica de padrão, onde eu tenho certeza e tenho domínio do que eu estou falando. E quando é um modalidade de chão, de grappling ou de wrestling, a gente tenta trazer alguém que possa ter um know-how, um respaldo muito maior para estar falando. Como já teve com o Marcelo Brigadeiro, que é o mestre de luta livre no canal. Já tivemos outros atletas, o Alando Santos, participando do canal e passando dicas de luta de submission, de luta agarrada. Guilherme, para quem não te conhece e ficou interessado em acessar teu canal, fala um pouquinho da tua história como lutador de MMA, os eventos que você já participou, teu cartel. Perfeito. Então, eu estou há 10 anos que eu decidi ser atleta profissional, estou tentando ser um atleta profissional, aos trancos e barrancos, sobrevivendo do esporte. Então, hoje eu tenho 17 lutas de MMA profissional, tenho 14 vitórias, das 14 e 12 por nocaute, uma por finalização e uma por decisão dos árbitros. Tenho 3 derrotas, uma por nocaute, uma por finalização e uma também por decisão dos árbitros. A gente veio e vindo, eu estive agora com os contratempos, operei joelho, operei ombro e o ano passado acabei tendo uma cirurgia na coluna cervical. Então, não sei se meu corpo é muito fraco ou simplesmente, às vezes, não era para ser, mas eu estou tentando, ainda não estou preparado para me desistir. É uma satisfação pessoal, lógico, como todo mundo quer ganhar dinheiro com as coisas, com aquilo que gosta de fazer, melhor ainda, com aquilo que ama. Mas, acima de tudo, tem a satisfação pessoal e a realização pessoal, conseguir fazer aquela coisa na vida e realmente transpor essa barreira. E acho que a gente mesmo se coloca, né? Os desafios que a gente mesmo se coloca. Parabéns, então, aí pelo teu cartel, um cartel de respeito. E para quem acessar teu canal, você está muito bem orientado por alguém que realmente manja do riscado. Aliás, falar em acessar o seu canal, eu tenho uma dúvida, viu, Guilherme? Eu queria saber o que o pessoal mais pergunta no canal. Normalmente, quando a gente assiste um tutorial, surgem dúvidas. Quais são as perguntas mais comuns que você vê no seu canal? Então, algumas perguntas são extremamente simples, muito, muito simples. E, normalmente, quando eu faço um vídeo no canal, vamos nos colocar assim, poxa, parada de mão, né? Vai perguntar assim, eu estou mostrando o jab. Ah, o jab é com a mão esquerda? Não, não. Ele fez um jab com a mão direita. Ainda são perguntas exatamente do que está sendo dito no canal. Às vezes, um pouco de falta de observação das pessoas. Mas, inacreditável, é que a maioria das perguntas normalmente estão descritas no vídeo. Bom, está aí, Guilherme. O vídeo em questão está acontecendo, é o que normalmente acontece às perguntas. Guilherme, obrigada pela participação com a gente aqui no Cal Arena. Seja sempre bem-vindo. Quando puder, venha aqui nos estúdios participar com a gente também ao vivo. Muito sucesso para você e no seu canal do YouTube. Muito obrigado. Estou à disposição, aguardando o convite de vocês. Obrigado. Obrigado.